Olá, meus amigos, estamos aqui para mais um vídeo, é, da TV Damas Conrado. Então, pessoal, esse daqui é um vídeo inacreditável. Vocês vão ver algo único, né, e misterioso, porque a dama, aquela dama que está escondidinha lá atrás, ela vai tomar essas nove peças, mas não é ir tomando, ela toma de uma vez só. Vocês vão ver algo realmente inacreditável que só o jogo de damas nos proporcionam, ok? Então, vamos lá. Aí, da cá, já é obrigado a tomar a maioria, não pode tomar para cá. Então, tomou duas, aí deu de volta, e aí deu mais duas, só que quando toma as duas, abre uma tomada aqui, o que nós chamamos ganho de tempo. Aí, a dama vem, a peça toma, e agora essa dama, olha só como que ela tem que tomar as nove peças. Ela toma primeiro cá, aqui, lá, aqui, aqui, cá, lá, pá e tá. Então, vocês vão ver como um passe de mágica, a hora que eu clicar em cima da dama, essas nove peças vão desaparecer, ó, e essa dama vai terminar cá, quer ver? Vamos fazer o passe de mágica, olha lá. Olha que coisa linda. Então, se a gente voltar, olha lá, olha, então é uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Vamos fazer o passe de mágica de novo? Vamos. Cala. Olha que coisa linda, ok? Um grande abraço, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E até o próximo vídeo,